Então fora galera, beleza? Macaco aqui no vídeozinho rápido pra vocês, mano, convidando vocês pra passar aqui no meu canal de Fallout Assault, mano, que eu posto vídeos diariamente, valeu? Então, fica na descrição, não se esquece, hein? Fui! Salve, salve família, como vocês sabem, eu não sou de Top Games, e pra descobrir quem eu sou, você vai precisar até aqui, entrar no primeiro link da descrição e conhecer o meu canal, tamo junto, é isso, não se esquece, vocês não irão se arrepender. E aí, caralho, tudo bem, com vocês? Aqui é o Fagner, eu sou de Top Games, e eu sou de vocês, Fallout Assault, galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma gravação com a arma Famas, galera. Bom, é uma das armas aí que é pouco usada no game aí, cara, e é uma arma, pra minha opinião, mais ou menos, mas enfim, velho, vamos tá jogando com ela aí, vamos botar aqui no servidor SA, vamos achar aqui uma bomba, uma... Team Detmatch, e vamos tá jogando aí só de Famas aí, e vamos ver o poder dessa delícia aí, galera, vou achar só uma sala aí que esteja no início aí, já vou fazer um cortezinho, e já já volto com vocês, beleza? Então, partiu, e é nóis. E, bom, galera, voltamos aqui, acabei conseguindo achar uma sala aqui que tava na finaleira aí, terminei de jogar, e agora vamos com a Famas aqui, vamos ver, cara. Ah, espero que não tenha só nenhum hack na sala aí, velho, senão... Ó, já tem um, vamos deixar ele ser feliz, deixa ele ser feliz, vamos pegar ele agora aqui, ó. Ó, foi, moranguinha delícia, foi o primeiro. Cadê, cadê? Dá carinha, filho, dá carinha. Vamos recarregar aqui, vamos vir por aqui. Cara, a mão já começou a suar, mano. Mão começou a suar, já... Ah, filho, não trola o pai, não. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos aqui. Ó, já vamos pegar direto aqui embaixo, galera, já. Cadê? Eita, que tá tudo susto, sangue aqui, velho. Foi, moranguinha delícia. Vamos aqui. Vamos lá, ó. Ah, ladrão de kill, velho. Ah, tem um. Foi. Aqui tem outro. Ah, filho, ladrão de kill. Não pegou, não pegou, não pegou. Foi, moranguinha. Cara, a arminha é boa, velho, a arminha é boa. Só que, é aquele negócio, não pode errar bala, mano. Se tu errar muita bala, já era. Ó, tem um bem aqui em cima. Foi. Se tu errar bala aqui, velho, tu já não leva o cara, ó. Opa. Cara, ó, já molhou aqui, ó. Opa, 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 opa. Que que é isso aí, mano? Pera aí. Só um pouquinho aqui, galera. Dois mil anos depois. Enfim. Deixa eu enxugar a mão aqui e vamos de novo. Vê quanto que eu tô aqui. 5 barra 2, que entrei de expecto, essa porquê. Vamos lá, vamos lá. Ah, filho. Vamos acompanhar aqui. Vamos, 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 vamos cá. Perdi três minutos aqui, mano. Três minutos pressionando os caras, mano. Oi, moranguinha. Tirando o que, filho? Ó, o cara do meu time tá doidão da noia, mano. Cara, escorregou a mão aqui assim, cara, dessa porcaria de suor, cara. Ah, velho, tá tenso, ó. Não. Foi. Levei. Aqui. Deu outra, deu outra. Pelo amor, o cara não viu, o cara tocou uma granada ali. Eu vi, só que eu vi que não ia levar dano. Aqui não teve nem o que fazer. Queimar a roupa, velho. Aí, 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 pedi pra tomar na jabiraca. Opa. Deu, cara? Deu, cara? Hum, tem um aqui. Caralho, como assim, mano? Nossa, meu pai amado, velho. Não levou, mano. Cara, o dano da fama é muito baixo, cara. É baixo demais, mano. Cara, pinou tudo aqui. Caraca, mano. Vamos com tudo, vamos com tudo. Aqui, vamos fazer uma fila. Eu acho que vamos fazer uma fila, né? Vamos ver. Ó, tem uma aqui. Tem aqui. Foi uma racha que não ia levar, velho. Tá doido, meu filho. Vamos aqui ver aqui. Ó, já suou o bagulho. Não ia de longe. Levou. Moranga. Boa. Aqui em cima. Foi. Moranga. Cara, eu tenho que enxugar a mão de novo que o bagulho já suou pra caralho aqui. Eita porra. Aqui. Pegou na cabeça, mas não levou. Tá. Aqui o bagulho, cara. Tá muito suado, mano. Tá suado demais a mão. Ai, mano. Eu não tinha esse problema de mão suada. Cara, o bagulho chegou pra me infernizar, velho. Foi. Quase que não deu tempo, mano. Vamos ver. Vamos ver aqui. Volta, volta. Foi. Boa. Cadê? Costa. Pegaram costa, velho. Aff, mano. Cara, eu tenho raiva quando pega a costa, mano. Ah, vamos ver de longe. Não. O cara já pulou. Recarrega, recarrega. Taca escondidinho aqui. Foi. Quer esconder? Não, filho. Esconde aqui, não. Vamos ver se ele consegue dar uma varadinha aqui. Não. Um aqui. Tem um aqui. Não. Óbvio que eu tô mais no jabiraca. Óbvio. Vamos ver aqui. De novo o bagulho. Não. Ah, mano. Cara, e o que eu não gostei dela é que ela tem supressor, mas... Se tu... Se tu não fizer também um... Aquele one tap nela ali, tu não leva. Ó. Não levou. Ah, como que não... Que não levou, mano. Moranga eu mirei, cara. Cara, o dano dela é muito baixo, velho. Ah, quase, velho. Quase. Merda. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Ó. RFB. Tem um de RFB. Ó, a mão suou. Já não... Foi dois. Vamos ver aqui. Cara, o bagulho não foi, mano. Ele vai vir aqui. Cara, como... Cara, tá tudo suado a mão de novo, mano. Ô, Glória. Também, cara. Essa arma aqui, ela fica com 18 balas só, mano. Ela nem 20 já não fica. Além dela ter o dano já baixo, já. Ela fica... Ó. Olha só a bugada por causa da... Da mão suada. Vocês viram ali a tremeleira da tela? Tá levado. Foi, fica. Tem mais um, já vai dar cá. Tentei fazer um pre-fire, não deu. Eita, porra. Que isso, velho. Não foi. Ai, meu galo, velho. Vamos com tudo. Cara, que merda, mano. Ah! Chato, velho. Cara, chato pra porra, mano. Ó. Tomar um jabiraco. Foi, fi. Tem um. Foi. Não foi eu, cara. Roubaram minha kill. Deu cara? Aqui. Deu cara? Vem, fi. Dá cara aí. Não, cara. Olha só isso aqui, velho. Vocês viram ali. Só na morangueition, não levei, mano. E os caras vieram me pegar na costa. Mundiça, meu fi. Que raiva, mano. Cara, o dano dela é muito baixo, velho. É muito, muito baixo, mano. Ó. Ó a bugada por causa da mão suada e da tela toda. Cara, a tela tá toda molhada, mano. Se der, eu vou mostrar a tela pra vocês aqui do jeito que tá, mano. Foi. Ó. Já chegou a travar a tela aqui, velho. Foi. Aqui. Nossa, mirei na cabeça e não foi, mano. O cara. Já foi, ó. Levar. Vê se não vai vir em costa aqui. Tá da frente, fi. Vamos tomar nós dois aqui ainda. Olha só, olha só. Ó, já trancou a tela. Trancou a tela de novo. Cara, trancou a tela de novo, mano. Olha. Olha que bosta essa mão suada, velho. Pelo amor do cabrito, cara. Olha. Tem que tá toda hora enxugando a mão e a tela do telefone, mano. Por mais que o cara mire na cabeça, mano. Tem que dar uma rajada, uma rajada lazarenta na cabeça. Senão não vai. Não. Vamos por aqui. Foi. Foi nas costas mesmo. E acabou. Primeiro quanto que eu fiquei aqui. Fiquei vinte e dois barra dezesseis. Cara, foi uma bosta, mano. Foi uma bosta, velho. Mas, enfim. Bom, galera. Desculpem aí por todas as bugadas que deu aí. Na moral, velho, cara. Cara, eu tô com um problema nas mãos de verdade, velho. Tá suando demais, velho. Demais, demais, cara. Não era assim o bagulho, mano. Nunca foi assim, cara. Isso aí prejudica demais, cara. Começa a molhar toda a tela, mano. Toda a tela começa a molhar. E tu perde contato, cara. Às vezes tu vira aqui assim. Quando a tela começa assim, ó. Do nada. Porque tu não tem mais contato. Tu não tem, velho. Salve aí pro senhor ninja aí. Tamo junto, irmão. É nóis, mano. Então eu mando um salve, pô. Olha só. Foi. Vou dar um salve aqui pra ele aqui. Ah, Fibain, ela tá mandando um salve. Salve, irmão. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de encher de like aí pra estar ajudando na divulgação do canal. E, galera. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E, óbvio, conto com você aí no próximo vídeo, beleza, galera? Ah, galera. E também, antes de eu me esquecer. Não esqueça de passar nos nossos parceiros do canal. É que vai estar na descrição aí. Só com o canal top, canal na moral. Que vale a pena demais, beleza? Foi dois, cara. Ah, acho que nem levar ninguém na faca. Ah. Foi três, cara. Eita, vai ser seu quarto. Ah, afinal foi o quarto. Ah, é bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Talvez vocês tenham gostado. Chega de enrolar. E valeu. Tchau. 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 Tchau.